Oi gente, hoje eu vou fazer um arroz completo vou pegar as coisas, fritar e deixar tudo na mesma panela do arroz pra isso nós vamos precisar carne, aqui eu tenho contra filé mas vocês podem fazer com qualquer outro tipo de carne macia ou frango milho ervilha azeitona alho cebola cenoura aqui eu tenho uma calabresa e 150 a 200 gramas de bacon o bacon, a cebola, os meus legumes, o que eu fiz? eu cortei em rodelas a minha calabresa vocês podem deixar assim, em rodelas ou vocês virem e cortar aqui ou vocês podem fazer assim ela fica em tirinhas ou pode deixar em rodelas vou precisar também de repolho olha, a minha cabeça de repolho é bem pequena então não é um repolho grande no caso se vocês tiverem um repolho médio, vocês fazem só metade em vez de repolho, vocês podem colocar couve o que eu vou fazer? eu vou cortar o meu repolho e vou fatiar ele não precisa ser tão grosso mas também não precisa ser tão fino e vamos precisar também de arroz aqui na minha panela eu tenho óleo agora eu vou fritar a minha carne lembrando que ela já está temperada depois que eu fritei a minha carne eu vou retirar e colocar ela no prato e reservar depois que eu tirei a minha carne eu vou vir com alho cebola e vou fritar depois que eu fritei um pouco o meu alho e a minha cebola eu vou vir com o meu bacon e a minha calabresa e colocar aqui dentro para fritar um pouquinho também depois que eu fritei a minha calabresa e o meu bacon aqui ó eu vou arrumar ele certinho aqui dentro da panela vou vir com a minha carne vou espalhar ela por cima eu só espalhei ela por cima do bacon da calabresa vou vir com a minha cenoura e vou espalhar por cima da minha carne vou vir com a minha ervilha espalhar também por cima meu milho azeitona azeitona o meu repolho olha estou fazendo tudo camado o meu repolho ainda sobrou um pouquinho se eu estivesse fazendo numa outra panela maior ele ia todo agora aqui eu vou vir com o meu arroz e colocar por cima do repolho agora aqui agora depois que eu coloquei o arroz eu vou vir com a água com cuidado a água eu vou colocar ela com cuidado aqui não espalhar o arroz para baixo não coloquei sal por quê? a calabresa o bacon a carne e a azeitona já tem sal então depois quando ele estiver praticamente quase pronto eu experimento se vai precisar um pouquinho mais de sal aí eu coloco gente a água é suficiente para cozinhar o arroz tá? então no caso quem faz arroz já sabe né? que uma medida de arroz é duas de água a não ser o arroz parborizado né? que vai mais água ou o arroz integral agora aqui eu vou tampar e deixar ele cozinhar olha gente o meu arroz já está pronto para vocês verem se já secou a água vocês pegam um garfo ou qualquer uma colher ou uma espumadeira né? faz um buraquinho aqui assim ó e você vai ver lá no fundo aqui não vai acho que não vai dar para mostrar e vocês vão ver lá no fundo que já secou a água secou a água se o arroz já estiver no ponto que vocês gostam vocês já desligam ele se vocês quiserem o arroz um pouquinho mais mole aí no caso vocês colocam um pouquinho mais de água e deixam ele cozinhar ao seu gosto o arroz tá? no meu caso aqui o meu já está pronto gente e assim ficou o meu arroz se vocês quiserem vocês deixam ele assim né? para ser servido assim aí a pessoa só pega a espumadeira leva até o final e já tira tudo a carne e os legumes junto né? ou se não vocês vêm aqui ó com uma faquinha né? e vira ele e deixam ele assim ó se vocês gostaram deixa um joinha não se esqueça de se inscrever no meu canal fica com Deus e até o próximo vídeo gente a vasilha que vocês forem virar ele dentro tem que ser bem maior do que a panela tá? olha para vocês verem aqui ó ele dá uma desmontadinha um pouquinho ó tá vendo aqui ó ele dá uma desmontada pouca coisa mas dá então vocês colocam a vasilha bem maior ó ó para vocês verem ó ele desmontou um pouquinho né? tá bom só aí aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri